Jorginho, the best beatmaker Ela já conhece o meu jeito Que não tem miséria sem gostar Sabe que eu nem ligo pra dinheiro Gasto tudo difícil de acabar Sempre envolvido com meus parceiros Tem uns pico louco pra encostar Dá pra fumar tranquilo o dia inteiro E não tem vizinho nem pra perrecar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá nos melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá nos melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá nos melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá no melhor lugar Ela já conhece o meu jeito E não tem miséria pra encostar Sabe que eu não ligo pra dinheiro Gasto tudo difícil de acabar Sempre envolvido com os meus parceiros Tem uns pico louco pra encostar Dá pra fumar treco o dia inteiro E não tem miséria nem pra cá Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá no melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá no melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá no melhor lugar Deixa, deixa, deixa a vida te levar Vem com nós, que nós tá no melhor lugar E aí, Legenda Funk original!